E aí, caro estudante, você aí que estuda para concurso, né, muitas vezes recebe material pelo WhatsApp. Aí surge a seguinte pergunta, como fazer para encaminhar esse material para o seu e-mail, para você de repente imprimir? A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte, clica em cima do arquivo de enviado, aparece três pontinhos, aí você vai lá enviar arquivo, aparece até o para onde? Coloquei o e-mail, escreva o e-mail em cima e o e-mail da pessoa que vai embaixo, entendeu? Então esse arquivo aqui, eu vou enviar ele para Álvaro, que já estava ali, né, ali. Pronto, acabei de enviar o arquivo, beleza? Tchau!